Com a ideia de combinar vapor e ar quente num só equipamento, a Rational revolucionou a tecnologia de cozinha em todo o mundo. Movidos por uma visão. Dar aos cozinheiros do mundo a melhor ferramenta para a preparação térmica de refeições. Por isso, a Rational é hoje não só líder mundial de mercado, mas também líder de produto e de inovação. Os produtos da Rational representam perfeição nos mínimos detalhes. Em nossas plantas na Bavária, Landsberg e Amlisch, combinamos mão de obra tradicional com as mais recentes técnicas de produção industrial. Usamos processos de produção holísticos. Com o empenho dos nossos funcionários altamente qualificados, o desempenho diário é altíssimo. Cada funcionário executa a montagem de um equipamento racional de modo independente. Os equipamentos são testados exaustivamente antes do envio. Qualidade Made in Germany Pensamos principalmente nos benefícios e na satisfação dos nossos clientes. Ao final, não nos vemos somente como engenheiros mecânicos, mas como provedores de soluções inovadoras. Na maior equipe de desenvolvimento do ramo, trabalham chefes de cozinha, nutricionistas, físicos e engenheiros em estreita colaboração. A cada ano, 25 toneladas de alimentos são usados na pesquisa de preparação de refeições. As nossas realizações científicas patenteadas falam por si. Todos os impulsos tecnológicos do nosso ramo partem da Rational. Nós somos uma empresa internacional com 85 subsidiárias em todo o mundo. O nosso serviço abrangente garante a você, desde o início, o benefício máximo para o seu investimento. Durante toda a vida útil do produto. O nosso maior objetivo é oferecer às pessoas que preparam refeições quentes nas cozinhas profissionais do mundo o maior benefício possível. A preparação térmica das refeições está muito relacionada à arte de engenharia e à teoria da nutrição, e principalmente à arte culinária. Por isso nós somos não só a empresa para os cozinheiros, mas com 250 chefes de cozinha, também somos a empresa dos cozinheiros. O Self Cooking Center é o seu parceiro de confiança na cozinha. Graças à Rational, você pode concentrar a sua atenção no essencial, na preparação cuidadosa, na criação de novas iguarias e na decoração dos pratos, ou simplesmente no que você gosta de fazer. Rational, porque os detalhes fazem a diferença.